Galera, você que quer ter uma com de Xbox da antiga geração com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, camis de baseball, de luxo, fala com meu parceiro Nullimods, vou deixar o contato dele na discussão do vídeo, chama na cara é top, Xbox da antiga geração, beleza? Aqui vem o Maracão Gamer, tamo junto rapaziada. Fala galera do YouTube, beleza? Galera, esse é o mais um vídeo do canal de GTA Online. Galera, no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês como muitas pessoas me pediram, como deu na enquete, a maioria, vou mostrar pra vocês um traje top hoje, totalmente solo pra fazer, e totalmente na sessão, muito simples e fácil de fazer, muito rápido, beleza? Galera, acompanha o vídeo e não pula o vídeo pra não tá perdendo nenhuma parte do traje, beleza? O traje é muito top galerinha, eles estão numa sessão de amigos sozinhos galera, pode ser solo mesmo, não é solo, traje, fechou? Galerinha, eles estão nessa loja de roupas aqui, mas pode ser qualquer loja de roupas que tiver na cidade, ok? Pode ser qualquer uma, não precisa ser essa aqui não, pode ser qualquer uma, fechou? Todas não ser. Galerinha, vamos aqui ó, na balconista aqui ó, sentindo pra direita, Galerinha, pra ficar mais fácil, vamos comprar qualquer traje do Patreon, ou da praia, ou mal vestido, ou descuidar, qualquer um galerinha, beleza? Qualquer traje do Patreon aqui, comprou? Vem aqui no óculos, no óculos aqui ó, tira o óculos, tira todos os acessórios do traje, rapaziada, óculos, blink, tiver, tira tudo, beleza? Eles estão sem acessórios nenhum, fez isso aqui? Perfeito galerinha, vem aqui em blusos agora, sentindo pra direita, e vamos tá procurando, camisas polo, ok? Vamos lá então galerinha, vamos aqui ó, camisas polo, e vamos procurar agora, camisa polo verde, ok? Deixa eu ver aqui, vou procurar aqui, só vou me ver se é esse nome mesmo, ok? Não sei se, é aqui ó, camisa polo, polo larga verde, beleza? Camisa polo larga verde, essa aqui, colocou? Ok então, vem aqui agora, na calça, sentindo pra direita, e vamos procurando bermudas rapaziada, vamos tá procurando bermuda verde, tranquilo? Vamos lá então galerinha, Eu vou tá procurando a bermuda aqui, pra falar pra vocês o número certinho e o nome, beleza? Vamos lá então galerinha, tem uma bermuda aqui, que é parecida, mas não é ela, ok? Não é essa bermuda, eu coloquei pra sequer, mas não era, é outra bermuda aqui ó, Vamos procurar aqui, pra falar pra vocês certinho o número dela, tranquilo? Vambora então É essa aqui galera ó, tô chegando ela já, tô pertinho dela, vamos lá, tranquilo? Pera aí galera, vou passear sem querer da bermuda e vai vir, vamos lá, Pera aí galera, tá difícil de achar bermuda aqui galera, e galera ó, bermuda verde, número 79 galerinha, Então não tiver enganado, beleza? Bermuda verde, colocou, saiu? Tranquilo, Agora rapaziada, vamos ali em sapatos, tranquilo? Vem aqui em sapatos, agora a gente tá colocando Um chinelo muito top no traje por cada hora rapaziada, vem sapatos, vem aqui em chinelos, E vamos tá procurando um chinelo rapaziada, que vai combinar demais com esse traje, ok? Procura aqui falando certinho pra vocês e a numeração, se ele tá, tranquilo? Tranquilão? É isso aí galera ó, chinelo amarelo pra lápis, número 29, ok? Chinelo amarelo pra lápis, tem outro também rapaziada, você pode colocar ou esse chinelo, ou tem outro também que é lá pra baixo, que fica muito doido também, você só quer ver, se você quiser fazer uma modificação no traje, vai de vocês tá rapaziada? Não precisa exatamente igual ao meu traje, o meu traje, fechou? É isso aí galera, chinelo verde limão, ou você coloca aquele amarelo pra lápis, que eu coloquei aqui, ou você coloca o verde limão, saiu ali? E vamos agora em acessórios, opa né, que não quer calças, vamos em acessórios agora tá rapaziada? Vem aqui em acessórios, relógios, vem aqui em relógio galera, vamos colocar um relógio agora, que vai combinar com o nosso traje, tá top rapaziada, tipo um relógio topzera galera, que eu sei que muitos querem ter esse relógio hein galera, inclusive eu, vamos lá então, vamos procurar aqui galerinha, pertinho de achar já, esse aqui galera, Air Fruit Tech verde limão, número 31, Air Fruit Tech verde limão, ou você também pode colocar, outra opção que tem aqui em baixo que eu passei, esse aqui galera, aqui ó, esportivo amarelo número 63, beleza? que também fica muito legal no traje também, você que decide qual você vai colocar, eu coloquei Air Fruit Tech nisso rapaziada, que eu acho um top, galera, onde a gente vai agora, agora a gente vai, lá na loja de máscara, lá na praia, beleza? pra gente tá comprando uma máscara, do Brasil, muito top mesmo rapaziada, pra quem não sabe de que, olha essa aqui rapaziada, o único que tem na cidade, o único que tem no jogo, essa aqui ó, essa mascarazinha aqui, fechou? rapaziada, vamos lá na loja de máscara então, chegando logo com vocês, vamos lá então galerinha, partiu, chegando na loja de máscara galerinha, o que a gente vai fazer, vamos descer da nossa moto, da nossa MK2 né, ou do veículo que você tiver, vem aqui de máscara, vem pra direita, vem aqui em crimes, vamos aqui tranquilo, tranquilo, vem aqui em crimes, e vamos procurando rapaziada, camisa brasil, beleza? o nome da máscara é esse, tá galera? camisa brasil, essa aqui galera ó, camisa brasil número 13, camisa da Brasil, é essa a máscara aqui, se caso você na loja de roupa já tiver ela, é só abrir a notificação e colocar ela, beleza? colocou a máscara aqui, comprou? Vamos voltar para a nossa loja de roupa, a gente tá finalizando, é, está quase finalizando o nosso traje, galera, muito simples, foi muito fácil, traje muito topzera mesmo, desceu da moto aqui rapaziada, ó, vem aqui agora em acessórios, vamos lá, e aqui só rapaziada, aqui é o seguinte, aqui você vem em correntes, e se você, se você quiser colocar correntes, pode colocar qualquer corrente, tá galera, fica da hora demais, eu vou colocar uma aqui, pode ficar, se você não quiser colocar corrente, não tem problema nenhum, esse aqui da corrente é opcional, tá galera? não é obrigatório, é opcional, fechou? eu vou colocar no mesmo corrente, que eu da hora rapaziada, mas se você não quiser colocar, não tem problema nenhum, tá galera? vai ficar top do mesmo jeito do traje, fechou? fica top do mesmo jeito, beleza rapaziada? eu vou colocar corrente, é, crânio, crânio, ouro, 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 colocou a corrente galera, beleza, vem aqui agora, você é tipo de item, vamos a salvando nosso traje, galera, qualquer slot, qualquer slot dá certo galera, qualquer slot, desde que você tenha slot livre, igual eu, tá difícil aqui, qualquer segundo, isso aqui ó, já tem o site completo, salve, tá rapaziada, tem o site pronto já, vamos aqui então galera, salvou o traje, vamos salvar aqui então, salve o nome que vocês quiserem, beleza? não tem problema nenhum de nome, salvou? perfeito rapaziada, sai aqui ó, vamos lá, saiu aqui tranquilo, vamos aqui agora em boné rapaziada, chapéus aqui ó, vamos aqui, sentia pra direita, vem aqui, boné para frente, número 4, boné para frente, e vamos tá procurando boné chepalha rapaziada, boné chepalha, beleza? esse é o nome, boné chepalha, tá lá pra baixo rapaziada, eu vou procurar pra vocês aqui, e vou falar a numeração certinho pra vocês aqui dele, mas é boné chepalha, tá galerinha, não é esse aqui não, tamo tranquilo, boné chepalha, vamos lá, vamos procurando aqui, para que eu achar, eu vou falar a numeração certinho pra vocês do boné, fechou? aqui rapaziada, número 58, boné chepalha, fechou esse boné aqui mesmo rapaziada, colocou ele, perfeito, vem aqui agora em óculos ó, aqui do lado do atendente aqui, sentia pra direita, vem óculos, sangue de tiro, e aqui rapaziada, você pode colocar tanto esse Guns amarelo, ou o Guns laranja, você quer saber qual você colocar, ou o Guns amarelo ou o Guns laranja, beleza? eu vou colocar o Guns amarelo, é porque o Guns amarelo tá bloqueado por causa do level, você conta que não tem um level alto rapaziada, o level dele é baixo, 28 ou 29 essa conta aqui, fechou? ou o Guns laranja ou o Guns amarelo, qualquer um dos dois fica muito top rapaziada, colocou rapaziada, perfeitão, onde a gente vai agora? vamos salvar o nosso Clash de novo, beleza rapaziada, vamos tá salvando ele aqui de novo, e o Slot separado rapaziada, não é mesmo em cima dos outros Slot não, Slot separado que a gente vai ter que bugar esse... o Trash, a máscara pra pegar no... a máscara pra pegar no chapéu e no óculos, perfeito? salvou o Trash aqui galerinha, onde a gente vai agora? vamos no Telescope rapaziada, ou a gente vai no apartamento, ou a gente vai no Telescope, ou vocês vão lá na praia no PIR, que tem o melhor sair também do mesmo jeito rapaziada, eu vou no apartamento, chegou no apartamento e volto com vocês, chegando aqui rapaziada, o que a gente vai fazer? a gente tem que ter dinheiro na mão rapaziada, tem que ter dinheiro na mão, Você aqui ó, vai passar correndo, sentiu pra direita ali ó Vai passar correndo Quando você passar correndo, sentiu pra direita Beleza? E continua correndo Vamos fazer na parte então? Vamos embora então Colocou o que vai estar com a massa, já sabe fazer já Agora correndo, sentiu pra direita O personagem parou aqui Menos tração, estilo Coloca o que vai estar com o boné e com o óculos Colocou, só vai estar na geração Vinha andando, pronto rapaziada A massa já bugou com o nosso óculos Já bugou com o chapéu E bugou com a máscara junto Tudo 100% Agora Vamos saindo lá na Amunation, na aula de armas Pra gente estar conseguindo Finalizar nosso traje, tá salvando ele Beleza? Então partiu Amunation rapaziada, estamos aqui do lado Não vou nem cortar isso pra não ficar Tão que tá muito ruim Vamos lá então rapaziada, partiu Amunation pra gente estar conseguindo salvar nosso traje E estar finalizando um traje, esse traje Porque essa opção que a gente precisa comprar Só tem na Amunation, beleza? Eu vou mostrar pra vocês ó Que tem mais Amunation no mapa Pode ser qualquer uma da capa zero Qualquer Amunation da cidade dá certo Eu vou nessa aqui mais perto Que tem que perder equipe mesmo Mais fácil Vamos lá, eu vou nessa aqui mesmo rapaziada Mas pode ser qualquer Amunation, beleza? Chegando na Amunation eu volto com vocês então Bora nessa Chegando aqui turma Vamos entrar aqui na loja de Amunation aqui ó Tranquilão Vamos lá E agora rapaziada, vamos ali no carinha ali ó No NPC Retiro pra direita Dá uma bugada aqui pra variar Vem que agora vamos aqui em paraquedas Mochila de paraquedas E vamos pra rapaziada Mochila do Brasil Essa aqui rapaziada Mochila do Brasil Número 12 rapaziada Número 12 Colocou, saiu aqui Vem estilo, minuto de tração estilo paraquedas Vamos ativar o paraquedas rapaziada Pronto rapaziada Agora nosso charge está 100% finalizado Então a gente vem aqui na roupa aqui ó Vamos estar salvando nosso charge Perce rapaziada O charge já está 100% finalizado Então você salva o charge aqui ó Tranquilinho Vamos salvar o charge O charge já está pronto rapaziada Precisa fazer uma errada no charge A não ser que você quiser fazer, né? Aqui do vídeo já está pronto o charge, tá rapaziada Charge top Você que joga de TRP Esse charge aqui é muito bom Muito bacana pro de TRP Isso é uma ferramenta galera Muito top mesmo A sensação mesmo é muito top de usar esse charge Fechou? Galerinha, o vídeo foi esse não Se você curtiu o vídeo Reventa o botão de like Se inscreva no canal Compartilha com os amigos Ativa o sininho de notificações, tá rapaziada? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Espero que você tenha gostado do charge Espero que você consiga fazer o charge também 100% Fechou? Rapaziada, então é isso galerinha Até o próximo vídeo Tchau, obrigado galerinha Falo galerinha, obrigado Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau